Dr. Marcelo Pedreira, na janela da Paulista, para falar desses modismos. Ele estava me falando aqui em off, que tem modismo que aparece, assim, que as mães adoram, né, e embarcam. É o caso desse BLW? O que é isso, doutor? BLW, então, os adeptos do BLW me perdoem ao chamar de modismo, né, e vão falar, não, não é modismo, é uma coisa séria que veio para ficar, tá? Não estou dizendo que é sério ou não é sério, né, mas, enfim, é algo que apareceu na mídia, nas redes sociais, né, e acho que merece a gente comentar um pouquinho, né, o que é esse BLW. BLW, em inglês, quer dizer Baby Led Winning, isso em inglês, isso em português quer dizer o seguinte, desmame guiado pelo próprio bebê, em outras palavras, a criança decide o que ele vai comer quando para de mamar exclusivamente no leite materno, né, então, o que que acontece? A gente sabe, Isabel, que por volta dos seis meses de idade, em primeiro lugar, a orientação da Organização Mundial de Saúde é que toda criança seja amamentada exclusivamente ao peito, claro, sempre que isso for possível por parte da mãe, né, durante seis meses de idade, os primeiros seis meses. A partir dos seis meses, nós orientamos que a criança comece a ter uma alimentação complementar. Só o leite materno não seria o suficiente para suprir as necessidades, então, a partir daí, a gente começa a orientar tradicionalmente, por exemplo, a criança comer frutas, a criança comer papinhas, para complementar o leite materno que ela ainda deve continuar recebendo. Recebendo, né, acontece o seguinte, alguns estudiosos disseram o seguinte, mas por que que a gente tem que dar aquilo que a gente acha que a criança tem que comer? Então, inventaram o seguinte, deixar a criança escolher o seu próprio alimento. Como é que funciona o tal do BLW que eu coloquei para você? Você pega uma criança a partir de seis meses, uma criança que tem a capacidade de sentar o cadeirão, que a maioria delas tem, coloca a criança no cadeirão, coloca um pratinho, ou mesmo sem pratinho, a própria tábua do cadeirão. Vários alimentos picados, mas em tamanhos que a criança possa manipular, e chupar ou morder, mesmo sem dente, tá bom? Ela pode morder, engolir e mastigar. Então, você tenta colocar lá alimentos variados, né? Alimentos do grupo dos carboidratos, Então, você coloca lá uma cenoura cozida, uma batata cozida, né? Você pode colocar um pedaço de carne, um pedaço de frango, você coloca lá brócolis, chuchu, o que você quiser, deixa na frente da criança. E uma criança de seis meses de idade, pega aquilo, põe na boca, sem você interferir. Você não pode interferir. A criança come e lá pega o que ela quer. Então, se ela gostou só da cenoura, ela vai pegar a sua cenoura e tá bom, segundo os orientadores do BLW, é o que ela quis comer no dia, e a criança sabe o que ela quer comer no dia, né? À medida que ela vai tomando gosto pela situação, ela vai pegando outro pedacinho, pega e se jogar no chão, deixa jogar no chão. Isso é lindo, maravilhoso na teoria. Falar, puxa vida, o meu filho já com seis meses, ele já, teoricamente, já teria uma decisão de saber o que é bom pra ele. E aos poucos... Por que que não abandona logo os clientes no meio do mato? Ela vai se pirar, ela vai saber pegar na área, ela vai saber fazer as coisas. Pô, tem que educar as crianças, tem que ensinar as crianças. Que negócio é esse de eu com seis meses decidir o que eu vou comer? E eles são contra porque... Pra que precisa de pai e mãe? É, a criança tem que ter os gostos individuais da comida, eu concordo com isso. Tanto que vai chegar o momento... Isso tudo bem. Vai chegar o momento que a gente orienta os pais a separarem a papinha ou mesmo, tem pais que preferem fazer os alimentos da papinha em consistência pastosa, separados e misturam na hora, mas dão tudo aquilo pra criança. Isso não é problema nenhum. Isabel, eu acho o seguinte, o grande medo do BLW é que a criança deixe de ingerir aquilo que é fundamental pra ela ingerir. E provavelmente vai deixar mesmo. Então o risco de uma anemia ferro-priva, falta de ferro, uma certa carência nutricional em termos de vitaminas, por exemplo, pode acontecer. As pessoas do BLW defendem que não, mas a gente tem medo disso. Eu acho que o seguinte, o mais correto seria a gente fazer um balanço entre tudo isso que a gente vive. Por exemplo, eu sou favorável da gente continuar realmente oferecendo a primeira refeição da criança na forma de purê ou papa, uma consistência um pouquinho mais espessa pra criança poder desenvolver a mastigação, mas dentro do limite da criança. A criança vai receber aquele tipo de comida naquele primeiro momento e nada impede, claro, que você dê pra uma criança a partir de qualquer idade que ela possa comer um pedacinho de maçã na mão, um pedacinho de cenoura, um pedacinho de pera, o que você quiser, a banana pra criança chupar. Ela vai sentindo, ela vai tomando intimidade com o alimento, ela vai desenvolvendo sua mastigação e ela vai perdendo aquele medo. Quer dizer, ela vai achar que comida é uma coisa bacana, mas assim, zelando pra que pelo menos a criança receba aquela papinha rica em nutrição, rica nutricionalmente falando, e o rio, claro, e paralelamente ela possa complementar com esses alimentos um pedaço. Esses caras que estão dentro, você me desculpa, viu, minha amiga, se eu tô sendo antipática. Não, a gente tem que discutir. Não, a gente tem que discutir. Eu quero saber o seguinte, esse pessoal que é favorável a esse BLW aí, não é o mesmo pessoal que fica selecionando coisas para comer? Então, eu tenho que comer arroz integral, eu tenho que comer pão sem glúten, eu tenho que... mas por quê? Você come o que você tiver vontade, então, não é? Se é pra deixar a criança escolher o que ela vai... escolher sozinho o que ela vai comer, então você faz a mesma coisa. Você não come nada pão sem glúten, nem açúcar mascavo, nada disso. Você come o que te der na telha, como você tá fazendo com o seu filho. Esse é o meu conselho. Desculpa. Imagina, não. O objetivo da doutora que criou isso, inclusive, é dizer que a criança já, ela tem já a capacidade de decidir o que ela quer comer, que não vai ser nada imposto a ela, que ela vai poder escolher o que ela quer comer, mas tem esses riscos nutricionais que ele juram que não tem, mas tem. Mas a gente, adulto, não escolhe o que quer comer. A gente escolhe, a gente come o que a gente gosta, mas a gente também sabe que tem que comer esses alimentos porque é mais saudável, porque o organismo da gente precisa. Então, tá me parecendo que tem uma incoerência ali entre essas duas posições. A mensagem, então, a minha opinião, inclusive compartilhada com de muitos colegas, inclusive das próprias sociedades de pediatria, é que a gente não pode ser radical a esse sistema. Tudo que é radicalismo é ruim. Então, você fazer um mix, repito, faz lá, oferece a nutrição completa para a sua criança, lembrar da gente aumentando consistentemente a espessura dos alimentos, amassando com garfo, chegar em determinado momento você separar os alimentos para a criança começar a ter o sabor adequado das comidas, começar a perceber o sabor diferente, é super importante você fazer isso. Mas para mim, Isabel, tudo tem o seu momento correto. A gente não pode ser radical nesse sentido. Outro perigo disso, que mais uma vez eles juram que os estudos mostraram que não houve diferença importante entre os grupos com BLW e sem BLW, é o risco da criança, por exemplo, pegar um pedacinho de um talo de brócoli, colocar na boca, a mãe dar uma distraída e a criança engasgar com aquilo. Ou até engolir um pedaço inteiro e fazer uma obstrução, não passar mais comida. Então, esse risco de asfixia ou obstrução, Isabel, é uma coisa que a gente não pode negligenciar. Então, a mensagem final, eu acho que tem que ser exatamente essa. É ter bom senso para a gente poder fazer, se quiser fazer, as duas coisas juntas. Mas se você pedir a minha opinião enquanto pediatra, eu vou dizer para você não. BLW puro eu não faço, porque eu acho que até esse determinado momento a gente tem conseguido bons resultados com a criança com esse tipo de alimentação e a gente cada vez mais ter tentado trazer o aumento da espessura o mais precocemente possível, assim que a criança aguentar, a separação dos sabores de maneira mais precoce possível, também assim que possível. Então, a gente pensa na melhoria, mas assim, BLW puro, desculpe também os autores dessa teoria, eu não compartilho. Essa é a minha opinião. Tá bom. Muito obrigada, doutor Marcelo. Ficou bom, hein? Ficou legal, gostei. Ficou legal. É isso aí, a gente está dando uma opinião nossa, é bacana. Não, mas tem que dar uma opinião, é. Seria ótimo, eu comeria chocolate o dia inteiro e mais nada. Whisky e chocolate, pronto. E mais nada. Eu e uma batatinha frita, estamos aí, pode me chamar. Every time we say goodbye, I die a little. Eu e uma batatinha frita, 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 eu e uma batat